Como trocar as cordas do violino? Presta atenção nessas dicas que eu vou te dar. São algumas dicas bem básicas, simples, mas que vão te ajudar muito na hora de trocar suas cordas de violino, viola e violoncelo, ok? Primeira coisa é, troque uma corda de cada vez. Não tire as quatro cordas, porque senão o seu cavalete vai sair do lugar, é perigoso até a alma do seu violino sair do lugar ou até cair e você tem um prejuízo muito grande, ok? Então o jeito certo para trocar cordas é, tira a corda Mi, coloca a corda Mi, aperta, chega perto da afinação. Tira a corda Lá, põe a Lá, aperta, chega perto, tira a corda Ré e assim por diante uma de cada vez, combinado? Quando você tirar a corda, olha só essa dica que eu vou te dar. Você vai pegar um lápis, grafite aqui do lápis, você pode pegar um estilete assim e raspar para tirar o pó do grafite, esse pozinho. E você vai passar aqui, nesse lugarzinho onde a corda passa no cavalete. Nesse buraquinho que fica do cavalete, você vai riscar com esse lápis, a pontinha lá. Dá uma boa riscadinha para o seu cavalete ficar com um grafitezinho aqui e também aqui, na pestana do seu violino. Então quando tirou a corda, tirou a corda, tem um canalzinho. Você vai lá e risca, bota um pouquinho de pó de grafitezinho do lápis ali dentro, ou raspando com estilete, ou deixando bem apontadinho e passando por ali para deixar um grafite. Para quê? Para que fique lubrificado, para quando a corda senta naquele canal e você aperta, ela faz isso daqui, olha. E ela não gasta a corda quando está por aqui, não gasta a corda e a pestana. E também aqui, ela evita de o seu cavalete empenar, porque com o grafite aqui, a corda vai deslizar melhor e não vai forçar o seu cavalete e entortar o seu cavalete para frente ou empenar o seu cavalete, ok? Outra dica é, enrole bem certinho assim, do jeito que você está vendo. Cuidado, porque eu já vi gente que pega e enrola ao contrário, ou põe a cravelha e enrola para baixo. Não, não, você tem que girar para frente, girar para cima, ok? E aí você enrola bem bonitinho, do começo e vai enrolando bem do ladinho uma coisa da outra, para que a corda fique bem bonitinha ali, enroladinha certinho. Isso daí fica bem esteticamente bonito, ok? Presta atenção que mais para o final desse vídeo eu vou te deixar um presente gratuito. Assiste até o final para você não perder. Enrola bem bonitinho então, tá bom? Então, se a sua cravelha estiver dura, as suas cravelhas estiverem muito duras, você pode comprar na internet batom de cravelha, tá bom? O batom de cravelha, deixa eu ver se o meu está aqui para eu te mostrar. Não está aqui. Ele é igual a um batom mesmo, só que ele é um batom de cravelha, tá? E aí você vai, tirou a corda Mi, né? Tirou só a corda Mi. Ah, tirei a corda Mi. Aí você tira a cravelha da corda Mi, pega o batom da cravelha, se a sua cravelha estiver muito dura, ok? E passa na cravelha o batom de cravelhas e coloca lá no buraco e gira bem para ele lubrificar essa cravelha. Ele é um lubrificante de cravelha, você encontra na internet para comprar, tá bom? Então, cuidado, muita gente fala assim, ah, é só passar grafite. Cuidado, porque principalmente se você pegar aquele grafite em pó e pôr ali, depois a cravelha não para mais. Se você passar muito batom de cravelha, também ela não vai parar mais, então cuidado, ok? Ah, minha cravelha está muito mole, o pessoal fala assim, bota giz, passa giz, giz branco, né? De quadro preto ali, passa giz. Se você passar giz, você vai se dar mal, porque o giz vai chegar uma hora que ele vai travar a sua cravelha. Ela vai travar na caixa de cravelha, não vai nem para frente, nem para trás. Eu já vi isso acontecer e a pessoa, tanto forçar, quebra a cabeça da cravelha. Então, não faça isso, o ideal é que você leve sempre num luthier para ajustar, combinado? Se você ficou até o final desse vídeo, agora você pode ganhar 30 dias gratuitos do meu curso de violino ou o do meu curso para professores de violino, um dos dois. Você pode escolher. Você vai no meu WhatsApp, que está aqui na descrição de todos os vídeos do YouTube, do canal Dicas para Violinistas, ou você vai ir no meu Instagram, arroba Ricardo Sander, lá tem o meu WhatsApp. No meu WhatsApp, presta atenção, nesse WhatsApp você vai enviar uma mensagem escrito assim, hashtag aprender violino, se você quer o curso de violino 30 dias gratuitos. Se você quiser o curso de professores 30 dias gratuitos, hashtag ensinar violino. Você manda uma mensagem escrito só isso, e aí a gente vai fazer um atendimento lá para poder te liberar esses 30 dias. Tem que estar escrito corretamente, e você vai escolher um dos dois para poder liberar para você. Ok? Obrigado e até mais.